Gente, ó, chegou novidades na Águia do Braz Moda Evangélica. Sabe aqueles conjuntinhos Moda Evangélica que é sucesso agora? Já chegou na Águia do Braz vários modelinhos lindos. Olha só, é o conjunto, tá bom, meus amores? Não vende a parte, é o conjuntinho. Olha só as opções, ó. Lindos demais, acabou de chegar a reposição. Ó, com a saia plissada lisa, preta e também com a saia estampada. Cada um mais lindo que o outro. Olha as opções de cores. Vou focar aqui mais de pertinho, ó, só pra vocês verem, ó, o detalhe da estampa, com a estampa da saia. Lindos demais. Já vou passar o precinho aqui pra vocês, ó. Olha só o verde com a estampa, ó. Lindo. Na saia de tule, o verdinho. E também, ó, olha o azul, que acabou de chegar também. Chega a reposição toda semana. E esses conjuntinhos aqui são sucesso de vendas. Os tamanhos, meus amores, é do M ao GG. M, G e GG. R$ 65,00 o conjunto na saia estampada. Na saia lisa também, R$ 65,00. E na saia de tule, R$ 70,00. Não vende a parte, tá bom, meus amores? É o conjunto. Olha só que lindo. Na saia de tule, R$ 70,00. R$ 69,99,70. E nas saias estampadas ou no prissado liso, R$ 65,00, ó. Os conjuntos são sucesso de vendas. Tem muitas pessoas também pedindo para congresso. Olha só a dica pra vocês. Vestidos de R$ 3,00 por R$ 100,00. Também tem aqui na Águia do Brás, modelo evangélica. É aquele longo estilo ciganinha. Que modela desde um R$ 40,00 até o manequim R$ 48,00, ó. Na estampa miudinha, tá lindo. Não dá pra garantir certo a estampa. Vai variar. Então, você pode estar ligando e falar assim, que estampa que tem. É que a menina vai estar mandando foto pra vocês. E tem também opções aí no catálogo. Tá bom, meus amores? E olha, falando de novidade, olha isso aqui. Acabou de chegar também. Esses modelos aqui, ó. Que estão lindíssimos. Esse aqui, ó. MG e GG. Lindo demais. Ele tem uma fenda, ó. Um tecido duna forrado. Modelinho, ó. Com bolso. MG e GG. Tá lindo, gente. Esse vestido é maravilhoso. Todo forrado. R$ 69,99 esse. Até o GG. MG e GG. Tem opções de cores. É de estampas, né? Tem opções de estampas. E esse modelinho aqui é um tamanho único. Que modela até um manequim 42, 44. Também é um modelinho forrado. Noduna forrado. Ó. Detalhe aqui, ó. Detalhe diferenciado com manguinha bufante. Lindo também. R$ 45,00 esse modelo aqui. Esse aqui, ó. Vou voltar um pouquinho nesse, ó. Esse aqui. R$ 69,99 MG e GG. Esse aqui, R$ 45,00. Ó, que maravilha. Lindo. Tem variante de estampas. Esse aqui, ó. Com a manguinha godezinha. Também é no duna forrado. Ele tem elástico atrás. Ó, a sainha mais godezinha. Ele tem elástico atrás. Também R$ 45,00. Ó. No tamanho único. Que vai vestir aí de um 40 até um 42. Estourando um 44. Tá bom, meus amores? Um 44, eu acho que veste. Por R$ 45,00 esses dois modelinhos aqui. Agora, modelando até um plus. Também tem, ó. Esse modelo aqui que está lindo. Ele é um vestido chemise. Esse aqui é de R$ 69,99. Um vestido chemise forrado. Modelando até um manguinha 48. Eu acho que veste até um pouquinho mais, tá? O pessoal garante até um 48. Tá lindo. Forrado. O modelo plus size também tem. Veja que ele é longo. Está maravilhoso. Aquela estampa mais neutra, né? Que parece um lese. Com essa pala, ó. De lasteca aqui na cintura. Todo forrado, ó. Ele é todo forrado. R$ 89,99. Modelando até um 50, 52. Tá bom? Ó, e tem outra opção também, ó. Que tá legal. Por R$ 69,99. Tá lindo. Ele é no Duna forrado. Coleção maravilhosa. E os de 3x100 modelam até um 48. Também desse modelo aqui tem a opção no mid. No mid é 3x90. Longo 3x100. E no mid 3x90. Tá show, né? A coleção está divina. É notícia boa, meus amores, que a loja envia para todo o Brasil. Por correios e por ônibus de expulsão aqui na região do Braz. Envia os acima de R$ 100. Já envia aí para vocês. Tá show, né? O link do WhatsApp vai ficar aí abaixo. Para você acessar direto e já falar com a loja. Legal é que envia acima de R$ 100. Dá para você comprar para o seu próprio uso. Esses conjuntos são sucesso de vendas. O atacadinho da loja presencial, acima de 3 peças variadas, você já leva para a revenda. E para enviar, acima de R$ 100, envia para todo o Brasil. Vindo à loja, fala que você veio a trabalhar super chique para ajudar o meu trabalho. Ok, meus amores? Águia do Braz está com o número novo do WhatsApp. Também confira tudo no Instagram da loja e no catálogo. Deixe um like e se inscreva no canal. Beijo, beijo.